Observe senhoras e senhores Aqui o canarinho Doméstico, oriundo das ilhas Canárias, do norte da Espanha Nós presenteamos o Serginho Machado com o mesmo Ele está aqui Tomando banho Se sacudindo Nesse pé de ninho Quem nunca viu a fruta que o ninho usar Está aqui Essa fruta que os dentes comem Os senhaços comem e não morrem Porque o ninho não mata Vertebrados, só mata invertebrados Aí tem aqui O sírio, o canarinho O passarinho do Serginho Tomando banho E embaixo dele, olha a turma Turma aqui Que está no chão Se alimentando aqui Os pombinhos Essa é a rua Luiz Guimarães É a rua mais ecológica Mais larga, mais comprida Mais arborizada Mais bonita Mais ecológica Do universo Esse dia 21 de setembro de 2022 Mais um vídeo aí Para você que curte O canal Aponso Machado Jornalista Vamos procurar se inscrever no canal Legal pessoal Se você abre o vídeo Depois você abre um vídeo Acesse o Youtube Digita aí Aponso Machado Jornalista Encontro com os vídeos Abre um vídeo Depois se você estiver assistindo Pelo menos 10 segundos Ou 20 Do vídeo Aí você vai dar o toque Na palavra escrever Está ao lado do vídeo Que você está vendo Tá bom E dá um toque no sininho Para receber todas as notificações Alusivas Ao canal Porque se você der logo Se inscrever naquele Tem aquela palavra Escrever Acima do vídeo Logo no início Da abertura do vídeo Próxima foto De perfil Aí se você se inscrever Só ali Não vai Não vai Valer A inscrição Então abre o vídeo Assista um pouco E depois se inscreva Ok Um toquezinho Na palavra E se inscrever Esse toque no sininho Para receber todas as notificações Alusivas ao nosso canal E Onde tem o dedinho para cima Se você gostou Você dá um toque Com o dedinho para cima Se não gostou Você dá um toque Com o dedinho para baixo O importante é participar E aí Bruninho Jornal para o canal E aí Bruninho Mais meigo Que já nasceu Aqui na rua Luiz Maran Esse garoto aí Garoto alto e forte Mas respeitador Educado E meigo É o Bruninho Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo Legal Eita Esse pombinho aqui Está com a perna machucada Vamos ver qual o problema Está inchado ali Com alguma pancada Ou mordida De algum predador Mas aí é Pedir a Deus Que cure o mesmo Porque nós não podemos fazer nada No que diz respeito A esse problema dele Está ali o irmão dele Perceber que eles são Borrachos Borrachos são pombos novos Voaram agora Do ninho Então com facilidade De predador Chega até os mesmos Porque eles não tem habilidade ainda De um pombo adulto São meio que lentos Porque eles não tem o hábito de voar Logo logo eles adquirem Que é garoto Beleza Abraço Então é isso Está aqui Os dois irmãos Os pombinhos O que a gente sabe Que a gente criou pombo Desde criança Praticamos a columbofilia O que é columbofilia É a arte de criar Pombos Fala Rafael Beleza Então esse é Esse machucado Ele fica bom Que ele vai Passando Vai E aí garoto Beleza Tudo bem Senhora É Os seguidores do canal Deixa eu dar aqui Um zoom nesse casal Gente fina mesmo Bacana Então É isso Senhoras e senhores O parquinho do Paulinho Cadê onde eu vou me sentar Ficar curtindo aqui Os pombinhos Passarinho Sírio Passarinho do Serginho Vou banhe aí Daqui a pouco Ele vai cantar Para nós O pé de ninho Está aqui O ninho Eu repito Se você pode dizer Que ninho Mata passarinho É mito Mata galinha É mito Ele só mata insetos Ou seja Ele só mata invertebrados Aquela máxima De onde tem Ninho Não tem dengue Por quê? Porque o ninho Exala um aroma Que elimina Tudo e qualquer tipo De inseto Mas quem tem vértebra Como os pombinhos Aqui Ele não mata Como as galinhas Como os passarinhos Enfim Quem tem osso O ninho Não mata Só mata insetos Inclusive o Aedes aegypti Popular Os kit também Por mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo ecológico Por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal O Sanyasul começou a cantar agora Está cantando tão longe Eu vi que a rua aqui é ecológica Observe A rua ecológica é bem impresso Aí eu vi nem para o Texas Nem para o estado do Texas Boa tarde meu chefe Você passou e não me viu? Tudo bem? Tudo bacana Graças a Deus, né? Está com Deus A gente foi com o meu amigo De muitos anos Ali o povo viu triste A gente é machucado Mas vai comendo aí Folhas e De placas medicinais Que ele encontra na turismo Mesmo em 30 anos Mas vai ter mais truíce Mas logo estará curado Mais um vídeo Ali o Deus Ali o Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo Legal Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau